O que é a solidariedade? Estamos a chegar ao final de mais um ano, mais um ano de trabalho, mais um ano em que nos preocupamos com os nossos concidadãos e esta é uma época em que normalmente a solidariedade vem ao de cima de cada um de nós, onde queremos partilhar e olhar para o nosso vizinho, para o nosso amigo, para a pessoa que passa ao nosso lado. O que eu desejo é que durante o próximo ano não seja apenas nesta época que nos preocupemos com os outros, mas sim durante todos os dias do próximo ano. Desejo a todos um bom Natal e um bom Ano Novo. Amém. 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 Amém.